Louco, frenético, embaçando sua visão Quebrando sua mente, tipo convulsão A vida é da rasteira e eu não vim para perder Eu sou o dono do mundo, tô aqui pra aprender Então sem essas ideias de querer ser vendido O mercado é livre, mas ele dito, veredito Agora o YouTube é a nossa nova TV Por isso tanta porcaria aqui, você vai ver Os cara fala mal, paga pau, tudo faz Fica aí sentado enquanto corremos atrás Não adianta reclamar que o ouro não aparece Se até contar no dedo, às vezes você esquece Levanta essa cacaça, você ainda tá vivo Gasta toda sua energia alimentando o inimigo Reclama da política, tu é um mané Me levanta da cadeira, que patife você é O swing da batida, eu canto alto pro céu Medito sobre o mundo que é amargo como fel Quando era moleque, já fui passado pra trás Agora, camarada, o futuro se refaz Sentimento de angústia e que nada foi em vão Tá tudo anotado aqui, tipo um escrivão Ódio, rancor, tristeza e depressão Agora guardo tudo bem na palma da minha mão Louco, frenético embaçando sua visão Quebrando sua mente, tipo corrupção A vida é da rasteira e eu não vim para perder Não sou o dono do mundo, tô aqui pra aprender Louco, frenético embaçando sua visão Quebrando sua mente, tipo corrupção A vida é da rasteira e eu não vim para perder Não sou o dono do mundo, tô aqui pra aprender Do que você tem medo nesse mundo, meu irmão Do futuro obscuro, do passado no clarão No mundo real, os bonzinhos só se ferram Depois querem a paz quando nós queremos guerra Os brazucas só se fode, não tem o que fazer Trabalhador honesto, grudado na TV Saci média na rua, protesto, você vê Enquanto em Brasília os caras vim de você Somos agora pensadores ambulantes Aqui no submundo surge o livro e operante Filósofos de esquina, pensadores do amanhã Se liga na ideia e crie seu talismã Só pra deixar clara que caveira você vê Meu nome é Skull, inglês, pra burguês ver Se acha covardia eu ser o personagem Pra ser companheiro Gabriel da passagem Louco, frenético embaçando sua visão Quebrando sua mente, tipo convulsão A vida é da rasteira e eu não vim para perder Não sou o dono do mundo, tô aqui pra aprender Louco, frenético embaçando sua visão Quebrando sua mente, tipo convulsão A vida é da rasteira e eu não vim para perder Não sou o dono do mundo, tô aqui pra aprender Louco, frenético embaçando sua visão Quebrando sua mente, tipo convulsão Ela é da rasteira e eu não vim para perder Não sou o dono do mundo, tô aqui pra aprender